Todos os operadores de televisão, seja os operadores de conteúdos, as produtoras, estão à procura do que é que vem a seguir, ou como é que isto, para onde é que isto vai migrar. É por isso que os produtores de conteúdos, cada vez mais, tentam também ter plataformas digitais e é por isso que eu tive uma reunião a semana passada com cinco representantes de fundos de investimento e de aceleradores americanos e são todos financiados por serviços de cabo dos Estados Unidos. O que é que eles querem? Acesso às startups e novas ideias. O que é que eles têm? Muito dinheiro, o dinheiro que acumularam em 50 anos de operação, mas não têm visão nenhuma para os próximos 10. Já perceberam que as OTT, que são os over the top, os Netflix da vida, a Amazon vai entrar, a Google também, invariavelmente a Apple. Estes players, quando chegarem, vão ter propostas tecnologicamente muito avançadas, com muita pinta e muito adequadas ao público, que já é o público deles. Ou seja, quem é que conhece melhor o público digital? A SIC ou a Apple, por exemplo? Ou o Facebook? Quem é que conhece melhor o que é que os putos consomem? Quem é que consegue fazer melhor o breakdown de que conteúdos interessam, a que classe ou a que extrato ou faixa etária? São os operadores digitais. Tanto que já roubaram quase 80% do mercado de publicidade. A publicidade já não passa pela televisão. A publicidade está hoje em dia na Google e no Facebook e no Instagram. Portanto, se já roubaram a publicidade, vão roubar os conteúdos e vão roubar o público. A televisão não tem muito para onde fugir. Tem duas saídas. Aliar-se ou criar uma lógica nova, que não é fácil, do nada, ou aliar-se a estes operadores, mas vai lentamente ser incluído. Ou seja, de certa forma vai ser ainda respeitada no início, mas depois, como tudo o que se alia a estes operadores é comprado, também vai ser... Eu não vejo grande futuro para as chiques da vida, para as Sport TVs, etc. Porque a verdade é que eu ainda pago, e bem, o meu serviço de cabo, etc. Mas até eu penso que cada vez menos faz sentido. Eu vejo televisão, mas já não uso a televisão. Ou seja, a televisão para mim já é uma plataforma de conteúdos. Eu vejo televisão, às horas que quero, as coisas que me apetece. Antigamente era o contrário. A televisão impunha-me os seus horários e obrigava-me a respeitar os horários da televisão. Eu queria ver a Fórmula 1, acordas às sete, porque é na Austrália. Hoje em dia, quando também é na Austrália, eu acordo à uma e vejo a Fórmula 1. Em direto, se quiser, basta ter algum cuidado quando abro o telefone para não ver quem ganhou. Vou lá, andar para trás, guia, aí está ele.